Estamos aqui no finalzinho do Pôr do Sol. Estou aqui com... Josiane. Você é de onde? Brasília. O que você está achando de João Pessoa? Perfeito, maravilhoso. Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria? A esposa do Roberto Jusso, Ana Paula Sibério. Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria a essa pessoa hoje? Que está perdoada. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria? Para Cancun, no México. Por que Cancun? Porque eu acho as praias de lá muito bonitas, as praias, o mar azul, a areia branca. Tenho vontade de conhecer lá. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usar esse poder no seu dia a dia? O poder de proteção, né? Para proteger toda a minha família contra todo o mal. Se tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar? Meu esposo, que está aqui comigo. Quer falar o nome dele? Adalberto. Declaração de amor, viu, Adalberto? Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Não. E por um milhão de reais, sem corte algum? Também não. Fala aqui pra gente, é o turista que está chegando hoje aqui, a João Pessoa, aqui no Pôr do Sol. O que você falaria pra ele? Volte sempre, porque aqui é maravilhoso. Lugar espetacular. Qual é o teu sonho hoje? Meu sonho é conseguir um emprego estabilizado, né? Ter estabilidade financeira e poder viajar bastante com toda a minha família. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.